Como precificar o seu serviço extrajudicial? Bem, sejam muito bem-vindos, eu sou Gabriela Pereira e nesse vídeo eu irei te contar como precificar o seu serviço no extrajudicial. E sim, vocês sabem, essa é uma das questões que muitos profissionais erram. E no final das contas eu percebo que eles acabam pagando para trabalhar efetivamente, tá? Então se você quer precificar direito o seu serviço e parar de pagar para trabalhar, fica comigo até o final e enquanto isso, meu diretor, por favor, roda a vinheta. Então como você já sabe, eu sou Gabriela Pereira e essa é uma das dúvidas que mais chega lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não está me seguindo lá no seu jurídico imobiliário, passa a me seguir, tá? Lá eu coloco sempre conteúdos diários sobre extrajudicial e imobiliário e algumas vezes uma blogueiragem de leve, claro, né? Porque eu sei que as meninas gostam. Bem, lá você pode bater um papo também mais direto comigo, beleza? Então vamos lá. É mesmo, é? Como precificar o seu serviço extrajudicial? Para poder responder essa pergunta para vocês, eu preciso deixar claro algumas coisas. A primeira coisa é que você precisa saber que não adianta usar como sua base a régua alheia. Isso mesmo, sabe? Perguntar ao coleguinha o valor que ele cobra é você chutar o valor do seu serviço. E pior, tendo como base características expertise, tempo de atuação, custos fixos, alheios e não em seus. Uma outra coisa que você também precisa saber é o valor de sua hora técnica para que a partir dela você consiga multiplicá-la pelo tempo médio que vai demorar para poder concluir aquele serviço. Você pode me perguntar assim, ok, Gabriela, mas como é que eu faço isso? É o que eu vou te explicar agora. Primeiro ponto é que você precisa fazer as contas de todos os seus custos fixos, todos. Estipule quanto você quer ganhar por mês e seja realista em relação a isso. Então você vai calcular o tempo diário de trabalho, aí você vai somar os seus custos fixos com a sua expectativa de ganho e depois você vai dividir o total pela quantidade de horas trabalhadas no mês. Assim você chegará ao valor médio de sua hora técnica e sabendo a sua hora técnica você consegue multiplicar pelo tempo de duração médio sobre determinado serviço. Conseguiram entender? É, tem que sentar a bunda na cadeira e fazer conta, tá? Às vezes você perde muito tempo achando que precisa de mais clientes para poder ganhar mais, mas na verdade você não precisa de mais clientes, mas sim aprender a precificar corretamente. Essa forma de calcular os honorários não foi minha não, tá? Foi de Gabriela Macedo lá do Fale com a DV. Então já sabe, né meus amores? Se inscreva aqui no canal. Se o que eu disse fez sentido para você, aproveita e encaminha esse vídeo para os coleguinhas. Ative o sininho para que vocês não percam nenhum vídeo. E se ficar alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, até mesmo para que eu continue me empinhando e fazer os videozinhos aqui pelo YouTube, tá? Se vocês estão gostando daqui, porque a minha casa mesmo é o Instagram, mas estou curtindo estar aqui com vocês, tá? Obrigada por ter ficado comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Beijão, meus amores!